Oi gente, prestem atenção aqui, sobre a bolada do PIS-PASEP que está esquecida na Caixa Econômica Federal, todas as vezes que eu falo sobre esse tema, as pessoas me mandam mensagens dizendo o seguinte, que compareceram na Caixa Econômica Federal e a pessoa que o atendeu diz que não tem nada, é importante diante dessa situação que vocês peçam para que o funcionário da Caixa Econômica Federal lhe dê algum tipo de documento para comprovar essa situação. Em uma live recente, eu disse que diante da negativa da Caixa Econômica Federal em fornecer tal documento, você poderia ingressar com uma ação contra a Caixa Econômica Federal, e tanto é verdade que já tem gente fazendo isso. Vejam, olha esse julgado que acabou de sair, data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, em 29 de 11 de 2021. Vejam, aqui está a emenda do julgado, veja do que se trata, exibição de documento. E por que é importante que você peça esse documento, você já vai compreender na sequência. Olha aqui, é um processo cível, o nome dessa ação chama-se ação de exibição de documento. Quais documentos deveriam ser exibidos? Extratos analíticos de contas vinculadas ao FGTS. E por que, gente, que eu estou falando do PIS-PASEP e a ação menciona extratos analíticos de contas vinculadas ao FGTS? Eu já expliquei aqui, em mais de uma oportunidade, que nós tivemos uma medida provisória, a 946, que extinguiu o fundo PIS-PASEP e transferiu os recursos existentes lá no fundo PIS-PASEP, ou seja, a sua cota do PIS-PASEP foi parar no seu extrato do FGTS. Então, é no extrato do FGTS que esses valores devem aparecer. Só que, para isso, a Caixa Econômica Federal tem que te apresentar um documento, comprovando a existência ou não desses valores. Só após a apresentação desse documento é que você pode ajuizar uma ação. Se não, irá acontecer isso aqui. O magistrado julgou o processo sem resolução do mérito, ou seja, sem resolver a questão. Por quê? O magistrado disse o seguinte. Trata-se de ação proposta em face contra a Caixa Econômica Federal, na qual visa a aplicação de expurgos inflacionários em sua conta vinculada ao FGTS. Na verdade, essa parte queria a apresentação das comprovações de eventuais depósitos. Enfim, não interessa muito aqui para nós. O que interessa é vocês compreenderem o seguinte. Entretanto, intimada várias vezes a regularizar a inicial, ou seja, esse advogado, essa parte, enfim, fez uma petição e o juiz falou, olha, está errado, eu quero que você emende essa inicial. Apresentando o quê, gente? Apresentando os documentos para comprovar a legitimidade dessa ação. Então, falando de uma forma bem simples para que vocês entendam. Eu chego lá na Caixa Econômica Federal e digo, olha, eu queria saber se os valores referentes às cotas, cotas do PIS ou do PASEP, mesmo sendo do PASEP referente às cotas, tem que estar no extrato do FGTS, logo na Caixa Econômica Federal. Por quê? Esses valores foram transferidos do Banco do Brasil para o fundo do FGTS. E quem administra o FGTS é a Caixa Econômica Federal. Eu explico essa parte porque o Banco do Brasil é responsável pelo PASEP. Então, quando você for receber o abono salarial do PASEP, continua no Banco do Brasil. Agora, as cotas referentes ao fundo PIS-PASEP foram transferidas do Banco do Brasil para a Caixa Econômica Federal. Então, você tem que buscar essa informação aonde? Na Caixa Econômica Federal. E aí, por isso que eu te explico para você entender essa parte da decisão da sentença. Veja, documentos que comprovem o número de inscrição da parte autora no Programa de Integração Social, o PIS, ou Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, né? O fundo PIS-PASEP. Então, o autor ou a autora dessa ação foi intimado, intimada, para apresentar essas documentações junto com a petição, né? Que é a ação. E aí, diz ele, a parte autora apenas afirmou que requereu os extratos à RÉ, a RÉ, nesse caso aqui, é a Caixa Econômica Federal, mas que não teve o seu pedido atendido. Explico melhor. O juiz mandou ela emendar a inicial, consertar e apresentar a documentação. O que o advogado dessa pessoa fez? Foi lá e escreveu uma petição. Olha, eu solicitei lá, mas a Caixa Econômica Federal não quer me dar, né? O que você tem que fazer para comprovar que a Caixa Econômica Federal não te deu? Algum documento. Solicitou? Protocolo, senha. Peguei senha, fiquei três horas, não fui atendido. Algum documento que você compareceu na Caixa Econômica Federal tem que ter. Lhe informando que você não obteve o documento. Para quê, gente? Para dar continuidade no pedido de exibição de documento. Então, se o funcionário, se o atendente da Caixa Econômica Federal fez uma consulta para verificar a existência de saldo referente ao PIS-PASEP, eu quero uma cópia para apresentar em uma eventual ação de exibição de documento. Aí, em juízo, a Caixa Econômica Federal vai ter que mostrar todos os extratos relacionados ao meu nome, aos meus documentos, né? Ao meu PIS-PASEP, desculpe. Se não tiver saldo, aí tudo bem. Mas que ela tem que apresentar? Tem. Aí eu vou contra o Banco do Brasil. Tem que apresentar algum documento. Na continuação, diz o magistrado, porém, não apresentou nenhum documento para comprovar a alegação. Ela disse que foi na Caixa Econômica Federal e solicitou, e a Caixa Econômica Federal não lhe deu nenhum documento. Como que eu provo que eu fiz uma solicitação na Caixa Econômica Federal? Se foi por meio de e-mail, se foi por meio de solicitação, eu vou ter um protocolo. Se eu compareci na Caixa Econômica Federal, eu vou ter, no mínimo, uma senha de atendimento. Eu tenho que comprovar algum documento que eu solicitei essas informações para a Caixa Econômica Federal e não fui atendido. Para aí, sim, o juiz determinar que a Caixa Econômica Federal exiba os documentos. Quais sejam extratos do FGTS? Porque muitas pessoas estão, inclusive, desacreditando nessa bolada que está esquecida porque chegam lá na Caixa Econômica Federal, o atendente, a pessoa que atende lá, simplesmente diz, olha, você não tem direito. E aí as pessoas vêm aqui no meu canal e dizem, é mentira, a Caixa Econômica Federal falou que eu não tenho direito. Ela disse que você não tem direito ou ela não consultou para você? Ou se ela consultou e disse que não tem nada, então tem que apresentar documento. Se você trabalhou nos anos referente à existência das cotas do PIS-PASEP, se você tem esse indício de prova que teria direito e a Caixa Econômica Federal está dizendo que não tem, no mínimo, ela tem que te apresentar um documento mostrando lá que o saldo é zero. para aí sim você adotar alguma providência, ir lá questionar no Banco do Brasil, enfim, ir atrás dos responsáveis. Mas, gente, é o que eu sempre digo, é o que eu sempre digo, tem que ter documento. Aquilo que não está documentado não existe no mundo jurídico. Não adianta vocês virem chorar aqui nas mensagens no YouTube que não vai adiantar. As pessoas não pedem documento, as pessoas fazem contratação e não têm um contrato. É muito comum. A pessoa vende veículo e não faz contrato. Vende imóvel e não faz contrato. A pessoa contrata um advogado e não faz contrato. Gente, no mundo jurídico tem que ter documento. Não adianta você chegar e falar para o juiz que foi na Caixa Econômica Federal e solicitou um documento e não foi atendido. O juiz não vai querer saber disso. Por quê? No mundo jurídico, aquilo que não está documentado, simplesmente não existe. E o que aconteceu aqui? Extinção do processo sem resolução do mérito. Você entrou com o processo e o juiz disse, não tem como prosseguir com isso aqui. Então, com base no Código de Processo Civil, artigo 485, inciso 3 do CPC, do Código de Processo Civil, ele julgou a extinção do processo sem resolver a sua questão, sem resolver o mérito do seu processo. Por quê? Ele pediu para que você fizesse uma coisa e você não fez. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O dinheiro existe. A Caixa Econômica Federal não vai facilitar o pagamento disso. O governo não vai facilitar a sua vida. Tem que ser batalha contra a Caixa Econômica Federal. Eu tenho que chegar lá e pedir, exigir que o funcionário me forneça algum tipo de documento, comprovando se existe ou não saldo do PIS-PASEP. Enquanto você não fizer isso, o governo está nadando de braçada em quase 24 bilhões de reais e ninguém vai lá retirar. Pouquíssimas pessoas estão se dando bem porque sabem resolver. Olha essa pessoa aqui. Entrou com o processo, entrou na forma errada, mas já entrou. E se você fizer uma pesquisa, joga aí em jurisprudência tribunal, nos tribunais regionais federais. está cheio de ações agora, no ano de 2021, referente aqui, gente, ao PIS-PASEP. Estou mostrando a tela do computador para vocês, a fim de comprovar aqui o que nós estamos alegando. Tá bom? O número do processo aqui, vou deixar depois todas essas informações na descrição deste vídeo. Veja o que eu pesquisei aqui, simplesmente escrevi a palavra PASEP. Saíram várias jurisprudências já de 2021. Aqui, ano 2021. Data do julgamento 22 de 11. No dia 29 já foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico. Está tudo aqui as informações, está vendo? Gosto de mostrar tudo certinho para ficar registrado. Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O site aqui em cima, o site oficial do TRF3. Repercuta abaixo nos comentários o que você entendeu dessa explicação. Para eu saber se eu estou conseguindo aqui explicar para vocês. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL